É bola na rede e saí para o abraço. Galera, é o seguinte, deixa eu começar esse vídeo com uma bronca, porque o atacante Zé Roberto, que tem sido muito importante nesse time do esporte, sofreu uma contusão, ele teve uma fratura na fíbula, joelho esquerdo, e vai ficar fora de 4 a 6 semanas, eu falei 4 a 6 semanas. Para esse jogo contra o Vila Nova na sexta-feira, possivelmente, Rafael Thierry, Alan Ruiz e Lucas Lima não devem jogar. Problemas no esporte para o técnico Mariano Sosso, sim, senhor. Pois é, rapaz, bronca, bronca. Zé Roberto é um jogador que, além de estar fazendo gols, ele está dando muita assistência, e foi muito importante. Por exemplo, ele jogou 20 partidas dos 25 jogos que o esporte realizou no ano, e sendo 7 delas como titular. E o detalhe, o jogador marcou 4 gols e deu 6 assistências, 6 assistências e 4 gols. Quer dizer, um jogador muito importante dentro do esquema do técnico Mariano Sosso, que fica de 4 a 6 semanas sem jogar. Não vai ser cirúrgico, ou seja, não vai ter cirurgia no joelho, mas ele vai ficar esse tempo todo, de 4 a 6 semanas, e aí ele vai ter que se recuperar, vai ter que fazer a transição. Enfim, é uma bronca para o técnico Mariano Sosso em relação a esse começo de Série B, e especialmente os jogos decisivos contra Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, o jogo de ida, no dia 30 e o jogo da volta do dia 22, e no dia 26, contra a equipe do Fortaleza, na Arena de Pernambuco, a decisão da semifinal da competição. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Bom, claro que o esporte tem o Gustavo Coutinho, que é o titular, fez 10 gols na temporada, é um jogador do artilheiro, mas o Zé Roberto vinha entrando bem. Eu falei 4 gols e 6 assistências. Então, jogador importante nesse elenco. O esporte já realmente não tem um elenco, tem mais um time, e vai fazer falta com certeza. Jogador brigão, que aparece, que não fica apenas na área, jogador que aparece nos lados, volta para o meio também, enfim. Se quer recorrer da nossa Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular, para esse QR Code aqui, ou então você entra pelo link na descrição do vídeo. Tem um link lá, você entra, e aí, isso, se cadastra com o código RNTV, que é o código da gente, dá essa moral e começa a profetizar com apenas R$1,00. Isso, tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno, a Bet do Brasil, aposte com responsabilidade. Deixa eu ir aqui para o assunto do X, o antigo Twitter, para a gente ver aqui o que está no Twitter, no X do esporte. Vamos lá. Bom, após trauma sofrido, o atacante Zé Roberto passou por uma ressonância no joelho esquerdo, onde constatou-se uma fratura da fíbula. O prazo estimado de recuperação gira em torno de 4 a 6 semanas, sem necessidade de procedimento cirúrgico. Foi o que eu falei, mas está aí oficialmente na rede social do esporte, no X, o X, o Twitter, você escolhe. Bom, já havia uma preocupação em relação a essa questão dessa janela, que o esporte trouxe jogadores que vai apostar, e o esporte reconheceu que são atletas que podem, podem vir aparecer, no caso do atacante, o Vinícius Faria, que foi apresentado, mas que é um jogador ainda que pode ou não dar certo, uma aposta do time do esporte. Mas hoje o esporte tem necessariamente o Gustavo Coutinho e o reserva de imediato, que é o Zé Roberto, jogador de área, presença de área. E assim, tem que fazer gol. Eu digo sempre que você tem um ataque bom, você tem um jogador que às vezes não está atravessando uma fase, aí outro entra e rebeta, e a briga fica sempre nesse sentido. Quer dizer, o Sarrafo é um pouco alto. E a gente não vai ver isso agora, nesse momento, porque para mim o Zé Roberto, inclusive, às vezes eu achava que ele deveria entrar um pouco mais fazendo a função de meia, ou seja, um atacante mais próximo, mas não um atacante de área, Gustavo Coutinho e o Zé Roberto. Eu defendia que até os dois podiam jogar junto em alguns jogos. E isso aconteceu, e o Zé Roberto deu assistência para o Gustavo Coutinho. Então, esse é um ponto que eu tenho que passar para vocês. Mas a outra questão é com relação a outros jogadores de qualidade. e aí é preocupação. Para o jogo contra o Vila Nova na Arena, eu até acho que pode até não colocar esses atletas. Mesmo que eles vão ter condição, acho que não força não, porque tem um jogo na terça-feira contra o Atlético Mineiro, que vale muito lá na Arena do Galo, em BH, que vale muito na Copa do Brasil. Então, se é para você colocar um jogador desse correio rígico, então é melhor você não colocar. Que no caso, o Rafael Thierry, o Alan Ruiz e o Lucas Lima. São os três jogadores que têm muita qualidade, principalmente o Lucas Lima, que é o jogador mais importante hoje do time do esporte. Ao meu modo de ver, o esporte, mesmo que ele tenha condição, como ele ficou fora aí, dá mais um time a ele, para ele não jogar na sexta e aí jogar na terça. Então, segura os três. Dá para você manter o mesmo time, time que ganhou lá da equipe do Amazonas, mas sem mexer nesses jogadores no segundo tempo, sem mexer no time, como o Mariano mexeu, ficou louco, mexeu no time demais. Não era para mexer tanto assim. Você poderia tirar uma, duas peças para poder corrigir algum posicionamento, a questão de marcação, a questão de transição, de você subir um pouco as linhas, de ter mais qualidade. Mas aí, a entrada do Christian Barletta, jogador que entrou para que realmente o time pudesse ter uma qualidade, mas me parece que ele não estava tão bem. O próprio Zé Roberto depois entrou no segundo tempo, não estava tão bem. Então, era melhor você segurar um pouco. Então, acho que o Mariano precisa acertar esse time. A hora de mudar e quem mudar. O time está bem? Está encorpado? Para esse jogo da sexta-feira, você mantém o Alisson Cassiano na zaga, ao lado do Luciano Castanho. O meio campo, você mantém o Tite Ortiz que foi bem, foi o jogador que distribuiu jogadas, apareceu. E você mantém o Christian Barletta na direita. Não sei se vai ser isso. O Gustavo Cotinho, o Romarinho na frente. A questão de estar mudando toda hora, por exemplo, o Fabinho entrou, ele não estava tão bem em condição. Aliás, eu quero até pedir desculpa aqui que eu falei que poderia ter entrado o Fabio Matheus, mas o Fabio Matheus não estava nem relacionado. Me desculpa, foi um erro meu. Quero pedir desculpa aqui a vocês porque, na minha opinião, tinha que entrar um jogador de mais forte marcação. Mas o Fabio Matheus não estava e eu peço desculpas aqui. Mas o Fabinho não está bem ainda. Você tem um time que está pegando liga, que dá dando liga e você não pode ficar mudando toda hora todo o time. Ah, segundo tempo vai mudar só por mudar. Não. Alguém não está rendendo, você tenta outra alternativa. Alguém está cansado, você substitui. Mas só para trocar, não. Por exemplo, o Fabrício Domingues não é necessariamente que ele precisava sair para a entrada do Fabinho. Acho que não é por aí. Então, o Mariano Sousa acabou mudando muito, mudou toda a estrutura do meio campo para frente e o time não foi bem. No segundo tempo acabou levando pressão e sufoco do Amazonas, que é um time que eu acho que vai brigar na parte de baixo da tabela. contratou até o Dentinho, o ex-jogador do Corinthians que estava fora do país há muito tempo. O Amazonas acabou contratando aí, o Adilson Batista que é o técnico lá. Bom, mas com relação a essa questão das contusões, eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando dessa preocupação com o departamento médico desses jogadores, mas nem tanto o Zé Roberto. O Zé Roberto foi realmente uma surpresa desagradável porque a maior preocupação era com o Rafael Thierry e com o Alan Ruiz. Jogadores que estavam no processo, inclusive, de desgaste. Então, por isso, fiquei pensando que poderia ser um dos dois, mas aparece aí o departamento médico do esporte e comunica, então, essa fratura do Zé Roberto, uma fratura na fíbula, do joelho esquerdo do jogador. Então, aguardar agora um período de quatro a seis semanas para que o Zé Roberto possa, então, voltar a jogar. Deixa eu pedir aqui a você um like, um joinha, um gostei. Pode ser? Dá essa moral para a gente? Então, deixa o like, deixa o joinha, um gostei. Comenta aqui embaixo sobre esses três jogadores que estão aí no departamento médico, sobre esse problema com relação ao Zé Roberto e esses dois jogos contra a equipe do Vila Nova na sexta-feira na Arena e na terça-feira nove e meia da noite lá na Arena do Galo contra a equipe do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Comenta, deixa o like, deixa o joinha, dá essa moral para a gente, fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau!